Olá, muito boa tarde para você. O Informativo TV Alesa está no ar. E ela, como parte das ações alusivas ao Outubro Rosa, Assembleia Legislativa de Sergipe, por meio da Procuradoria Especial da Mulher e da Diretoria de Saúde, promoverá nesta quarta-feira a palestra Prevenção Salva Vidas, que ressalta a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. Além da palestra, também serão disponibilizados cadastros para a realização de exames de ultrassonografia da mama, transvaginal, lâmina e mamografia. O evento será realizado no auditório do Sindalese, localizado no anexo da Lese, na Rua Maruim, 47, Centro Comercial de Aracaju. E olha, o Instituto de Identificação Estadual passou a emitir a carteira funcional do policial civil aposentado, que reconhece a trajetória profissional desses policiais e que não tinham documentação funcional que comprovasse a atuação nos serviços de segurança. Vamos saber mais sobre este instrumento. Acompanhe. Nos próximos dias, todo policial civil que busque esse serviço via superintendência da Polícia Civil, ele vem ao Instituto e consiga a emissão da sua carteira de identidade funcional de policial civil, agora aposentado. É uma demonstração de reconhecimento desses profissionais que deram boa parte da sua vida. São servidores que, em muitos casos, têm até 40 ou mais de 40 anos de dedicação à sociedade sergipana. E nada mais legítimo, nada mais justo de o Estado reconhecer e entregar sua carteira funcional. E o Instituto de Identificação fica muito feliz em fazer parte dessa história e entregar a funcional para o nosso policial civil aposentado. Em nenhum momento da história, o policial civil teve direito, porque anteriormente, ao se aposentar, a sua identidade funcional era recolhida. E agora, cumprindo determinação do nosso governo do Estado, o policial civil se aposenta, mas ele não deixa mais de se apresentar como um policial civil. Agora, deixa de ser um policial civil da ativa e continua se apresentando como um policial civil, mas aposentado. É fundamental deixar claro que, para a emissão da carteira funcional do policial civil aposentado, ele necessita preencher alguns pré-requisitos. Existe uma documentação, um ofício de encaminhamento, assinado pelo delegado-geral, que o servidor busca esse documento lá na superintendência e, ao receber esse documento, ele vem ao Instituto de Identificação munido de duas fotos de 3x4, de terno, no caso dos homens, e roupa social, no caso das mulheres, comprovante de residência, um documento oficial com foto, preferencialmente sua carteira de identidade, e inicia seu atendimento. O porquê dessa carteira funcional? Porque o policial civil aposentado sem a carteira funcional e só com o porte de arma de fogo simples, ele não teria essa possibilidade, por exemplo, de ter o livre porte em âmbito nacional. Porque o porte de arma de fogo é muito restrito para pessoas civis ou para o cidadão comum, o porte de arma de fogo é restrito exclusivamente naquele local onde a pessoa reside, com base nos critérios da Polícia Federal. O policial civil, não, ele vai ter livre porte em âmbito nacional, ele vai poder portar a sua arma de fogo particular em todo o território nacional, desde que ele apresente a sua carteira de identidade funcional na qualidade de servidor aposentado. E olha, durante a campanha Setembro Verde, dedicada à conscientização e promoção à doação de órgãos e tecidos, o Centro de Hemoterapia de Sergipe Emose realizou 724 novos cadastros para doador de medula óssea, que passam a integrar o Registro Nacional de Doadores, que rastreia doadores compatíveis para atender pacientes que precisam fazer o transplante de medula. Importante para o tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, a exemplo da leucemia. Para se candidatar como doador voluntário de medula óssea, é preciso realizar o cadastro no Hemocentro. Para isso, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde e não possuir histórico de câncer. O informativo TV Alesi fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouco no boletim da Agência de Notícias Alesi e às 18h no Jornal da Alesi. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro daqui a pouquinho. Espero todos vocês. Até já!